Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rose, ela é Pandora. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever e dá aquele like que o YouTube tem. Se você gostou do vídeo e ajuda a compartilhar para mais pessoas. Ok pessoal, bora lá para o vídeo. A palavra de Deus diz em João 14, 13. Olha o que Jesus está falando. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado. No Filho, o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Jesus foi o sacrifício vivo e ele deixou uma porta aberta. Nós não podemos costurar o véu que Jesus já rasgou. E ele disse que temos que pedir em seu nome e as coisas vão acontecer. A palavra que tem queimado no meu coração é ousadia. Nós precisamos entrar em lugares que nós acreditamos que existem. Mas nós nunca temos coragem de entrar. Nós temos que ser mais intensos com Deus. Precisamos ir mais fundo com a nossa busca. Se você decidir na sua vida orar, você não precisa decidir mais nada. Porque cada vez que você sair da oração, a oração vai ensinar a você buscar o Senhor. A oração é para você conversar com Deus. E ouvir o que Ele tem para falar. Às vezes eu tenho que ficar quieta e deixar Deus criar algumas coisas dEle em mim. Eu preciso deixar que Ele fale comigo. Você precisa se posicionar para orar. Mas eu não tenho tempo. Aí que você precisa orar mais. Muitas decisões que você precisa tomar estão na oração. Se você passar um tempo com Deus, vai ter decisões que você não vai precisar tomar. Quando você sair da oração, 80% já está resolvido. Aquela oração rapidinha não dá mais. É muito pouco. Nós estamos entrando em lugares profundos em Deus. Em lugar onde Deus está fazendo separação entre o justo e o ímpio. Entre o que serve e o que não serve. Entre o que é aparente e o que é permanente. Nós estamos entrando em ambientes que Deus está justificando a vida dos seus filhos. Nós precisamos nos posicionar na oração e deixar Deus trabalhar. Tem coisas que nós queremos do nosso jeito. Nós perdemos o melhor de Deus porque tomamos decisões na carne. Você nasceu para ser águia. Não pode entrar em terreno de peru. Peru não age. Ele só reage. Peru não tem ação. Ele só tem reação. Você precisa descobrir quem você é em Cristo Jesus. Chegou um tempo que você vai estar andando na rua. E Deus vai te chamar para orar. Chegou esse tempo que Deus está nos chamando. Deus está tirando desejos e colocando clamores dentro de nós. Precisamos conhecer mais a Deus. Eu não posso estudar sobre Deus sem viver com Ele. Deus não quer ser estudado. Ele não é produto. Você tem que provar e ver que o Senhor é bom. A sua identidade não pode estar firmada em pensamentos positivos. Na sua capacidade, na sua força. A sua identidade tem que estar firmada em quem Ele é para você. Vamos orar? Pai amado, hoje nós não queremos te pedir nada. Só queremos te agradecer. E te adorar e te dizer que a tua graça nos basta. Queremos te agradecer pelo seu cuidado com as nossas vidas. O seu cuidado com as nossas famílias. Com os nossos filhos. Pai, obrigada pelos livramentos que o Senhor tem nos dado todos os dias. Obrigada pela sua mão poderosa. Obrigada pela sua mão poderosa que sempre nos puxa para lugares seguros, lugares de provisão. Pai, o seu amor nos constrange. Muitas vezes somos tão infiéis, mas o Senhor continua sendo bom. Obrigada, Pai, porque podemos abrir o nosso coração para ti, ouvir os seus conselhos, para seguir a direção certa para as nossas vidas. Como é bom sentir o seu cheiro, ouvir a sua voz, sentir o seu abraço. Te amamos, Papai. Te amamos. Muito obrigada, Papai. Em nome de Jesus. Amém. E eu vou ficando por aqui. Compartilha para mais pessoas serem abençoadas. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.